Música Olá, a melhoria da qualidade da alimentação da população brasileira passa pelo incentivo à agricultura familiar. E uma das principais iniciativas para isso é garantir que essas famílias tenham acesso a sementes de qualidade. Para falar sobre o assunto convidamos André Grossi, ele é diretor do Departamento de Apoio à Aquisição e Comercialização da Produção Familiar do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá André, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom André, essa também é uma atribuição do MDS, garantir sementes de qualidade a agricultores familiares? O MDS, ele é o Ministério Coordenador do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos. O grupo gestor tem seis ministérios, o MDS, o Desenvolvimento Agrário, a Agricultura, representado pela CONAB, pela Companhia Nacional de Abastecimento, o Ministério do Planejamento, da Fazenda e o Ministério da Educação, representado pelo FNDE, que cuida do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, esse grupo gestor que cuida do PA, o MDS é o Ministério Coordenador. Então, ele também é responsável por isso, uma vez que as sementes de qualidade para a agricultura familiar, com capacidade de se multiplicar, de se replicar, essa produção de alimentos no país, também é uma atribuição do MDS e do grupo gestor do PA. E como é que funciona essa distribuição de sementes? Qual é o critério? Para onde essas sementes vão? Para que famílias? Bom, o Programa de Aquisição de Alimentos, ele existe desde 2003, um programa super importante para a segurança alimentar e nutricional do país, e para o fortalecimento da agricultura familiar. E nesses últimos anos, uma das principais modalidades do PA é a compra com doação simultânea, compra de alimentos da agricultura familiar e doação para equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e para pessoas em insegurança alimentar. Nesses anos de gestão e execução do PA, algumas operações de semente aconteceram. Junto com a compra de alimentos para consumo imediato, se comprava muito, alguma parte desses alimentos eram sementes, para a doação para agricultores familiares, para essa multiplicação e replicação. E baseado nesse histórico, e por toda a especificidade que tem em uma comercialização de sementes, foi criada em 2014 a modalidade PA-sementes. Essa modalidade foi criada pelo decreto 8.293, de 2014, e ela é melhor detalhada numa resolução do grupo gestor do PA também, a resolução número 68, de 2014, em que se estabelece os dispositivos, os procedimentos, os fluxos para a operação dessa modalidade. Basicamente, tudo começa com uma identificação de uma demanda por sementes. Aqueles grupos de agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, que tem uma demanda por determinada semente, essa demanda vai ser apresentada a um rol de órgãos que podem recepcionar essa demanda e apresentar para a superintendência da CONAB no seu estado. Qual que é o rol dessas entidades? As delegacias do Ministério do Desenvolvimento Agrário, as superintendências do INCRA, a Fundação Cultural Palmares, a FUNAI, o Instituto Chico Mendes, secretarias de Agricultura estaduais. Então, todos esses órgãos, eles podem recepcionar demanda, criar um plano de distribuição, de compra e distribuição de sementes e protocolar, apresentar isso à superintendência da CONAB. Por que na superintendência da CONAB? Porque a Companhia Nacional de Abastecimento é a entidade que executa o PA Sementes com recursos do MDS. Apesar do recurso ser do MDS e da execução ser da CONAB, esse núcleo, vamos dizer assim, duro de gestão do PA Sementes, tem um papel fundamental também, central, que é a Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para fazer um pouco dessa gestão do recurso, da distribuição desse recurso pelo país, da gestão das prioridades. Então, feita essa demanda por esses órgãos à superintendência da CONAB, a superintendência da CONAB no Estado vai fazer uma cotação de preços dessas sementes, tentar identificar se existe oferta. Se forem operações de até R$ 500 mil, ela pode entrar em contato direto com potenciais fornecedores. Se forem operações que ultrapassem os R$ 500 mil, ela vai fazer uma chamada pública para organizações que têm capacidade de fornecer essas sementes apresentarem suas propostas. Feita a compra da semente, essa semente é disponibilizada para esse órgão que apresentou a demanda e esse órgão vai executar, por sua vez, esse plano de distribuição, que é a distribuição das sementes, parte a parte, para aqueles agricultores familiares que demandaram. Basicamente é isso que está tudo descrito na resolução 68 do Grupo Gestor. Bom, quando a gente fala em semente de qualidade, qual é a origem dessas sementes? Bom, essas sementes, elas são diferentes sementes, de grãos, de hortaliças, enfim, e são aqueles materiais genéticos hoje que as organizações da agricultura familiar têm capacidade de fornecer. Elas são sementes que são produzidas, as operações do PA Semente, no ano passado, que foi o primeiro ano de operação da modalidade, modalidade nova, né? Ela foi executada em 11 estados do país e podemos dizer que ela foi operada, pelo menos, em todas as regiões do país. Então, nós temos diferentes origens, diferentes formas, mas tudo vai depender, realmente, de uma capacidade da organização vendedora de ter esse material e de fornecer. E é importante também dizer que é uma operação que é compra de sementes de agricultores familiares e doação também para agricultores familiares. Então, tanto o ofertante quanto o demandante, ele tem que estar caracterizado como beneficiário da declaração de aptidão ao Pronaf. Ele tem que ser detentor da DAP, né, para participar dessa operação. E além das sementes, esses agricultores familiares recebem também algum tipo de assistência técnica? Bom, a modalidade do Programa de Aquisição de Alimentos Semente, ela basicamente se restringe na operação de compra e distribuição. Evidentemente que toda operação de semente é importante que ela esteja casada com uma operação de assistência técnica, com uma operação de apoio, de fomento, né, de aplicação ali de outras políticas públicas que têm sinergia com a produção de semente. Então, isso, na maioria das vezes, ocorre, uma vez que os órgãos demandantes das sementes, muitas vezes são aqueles órgãos também responsáveis pela execução de outros tipos de políticas públicas, como assistência técnica e extensão rural. Por isso, inclusive, o papel central da Secretaria da Agricultura Familiar do MDA, Ministério Parceiro, componente do grupo gestor, nessa gestão dessa operação do PA Semente, justamente para estar casada com outras políticas de apoio. Bom, falando em políticas de apoio, né, onde é que o programa está presente? Já está em todo o país? É uma modalidade nova, como eu disse, de 2014, então o primeiro ano de operação dela foi o ano passado, 2015. Então, foi um ano ali de monitorar, de observar, de entender alguns gargalos, né. Ela teve uma execução muito boa, né, teve uma execução ano passado de 14 milhões de reais, foram mais de 3 mil toneladas de semente compradas e distribuídas, como eu disse, em 11 estados do país, em todas as regiões ele esteve presente. Evidentemente, como uma modalidade nova, ela naturalmente vai ter suas necessidades de ajustes, né, e esses ajustes já estão sendo até mapeados e diagnosticados pelo grupo gestor do PA a partir de conversas com o comitê consultivo do grupo gestor do PA, que é composto por representantes da sociedade civil, né, pela Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né, a gente tem conversado muito com o Conselho, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, então a gente tem discutido muito com os atores que estão na ponta acompanhando a execução da modalidade de semente para entender quais os gargalos, quais as dificuldades de operação, porque é muito dinâmico as operações do PA, então possíveis alterações, melhorias sempre são possíveis, mas é uma modalidade muito nova. E qual é o retorno de vocês até agora, visto que vocês estão dando esse incentivo, esse apoio ao agricultor familiar do início ao fim, né, das sementes até comprando a produção deles, então o que significa contemplar o agricultor familiar dessa forma, do início ao fim do processo? Apesar dos ajustes, como eu disse, que são naturais, o nosso retorno é muito bom, assim, a gente tem notado que é uma operação que é uma modalidade do PA que é um sucesso, ela tem um potencial enorme de fornecer aqueles materiais genéticos, aquelas sementes necessárias para o agricultor familiar replicar, multiplicar essas culturas alimentares, então tem uma sinergia, tem um acoplamento enorme com as políticas de segurança alimentar e nutricional, com o início da operação do PA sementes, acho que muita coisa aconteceu ali na sequência, né, nós podemos destacar aí um programa nacional de sementes e mudas, que foi criado recentemente por uma portaria interministerial do desenvolvimento agrário e do Ministério do Desenvolvimento Social, é a portaria número 1, de 21 de dezembro de 2015, que estabelece um programa nacional de sementes e mudas que está sendo discutido com a sociedade civil, com os ministérios, para a gente ter uma ações um pouco mais robustas que simplesmente uma operação de comercialização. Evidentemente que o PA sementes vai compor, né, vai ser um instrumento desse programa nacional de sementes e mudas, que também é muito novo, está aí nascendo, né, e algumas ações importantes que eu destacaria, como o projeto de 2014 com recursos do MDS também, do MDA e do BNDES, para a criação de bancos de sementes no Nordeste, no semiárido, são 640 bancos de sementes, beneficiando aí quase 13 mil famílias, para a gente também criar alternativas para aqueles agricultores do semiárido, com culturas características do semiárido, serem produtores de semente. E que tem até as cisternas também para ajudar nessa questão da água, da copa d'água, né? Então o nosso objetivo é que a gente tenha um PA sementes acoplado, né, com sinergia, com uma série de políticas do desenvolvimento social, do desenvolvimento agrário, e todas as políticas que nós temos federais, estaduais, né, que fortaleça o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional, e que a gente possa apoiar cada vez mais esses agricultores do Nordeste, que muitas vezes é natural, né, muitas demandas de sementes do Nordeste semiárido, às vezes vem de outras regiões. Então o objetivo da gente estar fazendo também projetos de estabelecimento de bancos de sementes é para que a gente tenha potenciais fornecedores no futuro para a própria modalidade do PA. E sem falar também, André, que a gente está propagando comida saudável, né, alimentação saudável, lembrando que 70% do que chega à mesa do brasileiro hoje vem da agricultura familiar, né? Então a gente está incentivando isso. Justamente. O PA não existe por si só, né, ele está dentro de um contexto que é, está dentro da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, então o contexto é ele ser um instrumento a serviço de todos os esforços, né, de proporcionar para a população brasileira uma alimentação saudável e sustentável. E a agricultura familiar tem toda a condição de fazer isso, já faz. Bom, como ter acesso, né, a essas sementes, as famílias que ainda não fazem parte desse programa, elas devem proceder de que forma, devem procurar informação onde? Bom, os beneficiários que podem receber sementes, como eu disse, são aqueles beneficiários detentores da declaração de aptidão ao Pronave. Podem ser agricultores familiares, assentados, povos e comunidades tradicionais, né, então existem prioridades, tá, existem prioridades para aqueles agricultores familiares que estão no cadastro único para políticas sociais do governo federal, existem prioridades para agricultores familiares mulheres, né, e esses agricultores, eles devem se apresentar ou demandar, caso precisem, desse grupo de órgãos que eu disse aqui. Então, o agricultor deve procurar a delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Estado, a superintendência do INCRA, ou uma secretarista do Áudio Agricultura, a Fundação Cultural Palmares, a FUNAI, o Instituto Chico Mendes, então, o agricultor que quiser, ele procura esses órgãos, esses órgãos, por sua vez, vão organizar essa demanda e apresentar para a Conab, e se tudo der certo, vai se materializar numa operação de semente. Tá certo, então, André, muito obrigada pelas suas explicações, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página do MDS, e se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia, e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.